A primeira-dama colombiana, Maria Clemência Rodrigues, conversou com a imprensa em Bogotá sobre o processo que acabou rendendo o Nobel da Paz ao marido, o presidente Juan Manuel Santos. Um processo que, segundo ela, custou muitos esforços e dedicação. Nós o avisamos desde o início, meus filhos e eu. Isso vai nos custar sangue e lágrimas. E assim tem sido. Mas nós entendemos que valeu a pena. De alguma forma, também temos entendido que valeu a pena. O Nobel da Paz vai ser entregue no sábado em Oslo, na Noruega. A primeira-dama e Santos levam de presente para os reis da Noruega e da Suécia e para o Papa Francisco esculturas da artista Ana González Rojas. O encontro com o chefe da Igreja Católica vai ser no Vaticano. O símbolo da paz é a paz. É feito com flores e abelhas, com fauna e flora colombianas. Em porcelana, é todo branco. Significa a paz. A primeira-dama diz que o momento é ótimo para sua família, principalmente depois que o presidente teve exames negativos para metástase de um tumor de próstata. Para ela, é hora de aproveitar a paz na Colômbia após mais de meio século de conflito armado. Aplausos 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 Aplausos